Música Mais um vídeo sem maquiagem, sem enrolação, enrolado aqui só o cabelo Tava ele agora e se eu fosse secar pra depois maquiar não ia sair nada Então eu deixo pra secar no final pra não perder tempo e esse vídeo saiu quanto antes E hoje trago o vídeo super pedido das últimas semanas Que é um tutorial de maquiagem completo usando só o produto da Luizance A grande maioria dos produtos que vão aparecer aqui eu recebi da marca Alguns são lançamentos, algumas são novidades Então enquanto for aplicando a gente já vai conferir meio que uma... primeiras impressões Pele tá limpa, eu vou aplicar o hidratante aqui, ó Esse daqui da Clinique, que vocês já sabem que eu adoro Como não tem o Prime da marca, a gente vai aplicar o hidratante mesmo Eu escolhi aplicar a base super cobertura da linha Mulheres Incríveis na cor 3 Já tem resenha aqui no canal, como eu mostro pra vocês Eu falo sobre o resultado, a performance dessa base E a minha opinião, vocês já sabem Eu vou aplicar aqui com esse pincel da MACRELA Que eu tô adorando Esse daqui é o A30 Vou aplicar uma quantidade bem generosa Uma camada muito grossa Porque eu tô pensando em fazer uma maquiagem um pouco ousada Assim como vocês gostam E estão me sugerindo bastante Então vamos carregar nessa maquiagem de hoje Essa base infelizmente tem um fundo rosado Que eu particularmente não gosto A base parece que oxida mais ainda A pele fica com um aspecto meio envelhecido Recebi a palhetinha Plate Conceera Na cor B da marca Só que como eu comentei com vocês Eu já tenho essa palheta Tô pegando aqui pra terminar de usar É a cor B também Tem resenha também nessa palhetinha aqui no canal E eu vou fazer a misturinha que eu adoro Que é o tom de corretivo amarelo Com esse daqui com fundo levemente rosado Esse corretivo aqui tem uma textura um pouco seca Um pouco densa Então eu sempre aplico algumas gotas de Bio Oil Quem quiser conferir mais detalhes dessa misturinha Sobre a performance e o resultado Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo Que eu já fiz um vídeo super explicativo Sobre essas funções do Bio Oil na maquiagem Basicamente eu uso mais pra diluir Tanto base quanto corretivo mais seco Como esse daqui Eu espalhei os dois Eu misturei assim ó As duas tonalidades de corretivo É muito bacana essa dica Eu vou espalhar com essa esponjinha aqui da Louis Ansi Que veio junto com essa palhetinha de contorno A esponjinha é bem dura Mesmo molhando ela não fica mole Sabe? É muito interessante fazer a aplicação com ela não E parece que tira o produto Vou usar a esponjinha baratinha Que eu comprei esses dias mesmo Essa daqui super macia da China Agora eu vou aplicar o pó translúcido HD Studio Pó fixador da Louis Ansi Ele é muito branco Super fininho Ó é branco mesmo É tipo maisena, talco Vocês vão identificar fácil E eu não vou aplicar no meu rosto todo Só em cima aqui do corretivo Assim ó Pra selar E pra fazer meio que aquele Bacon Bacon Pra deixar a pele mais leve Veludada E dar uma clareada também Vou arrumar a sobrancelha agora com esse kit Para sobrancelha Tem duas sombras Mais uma pastinha Baixa o tom dessa sombra muito leve Assim Não pigmenta tão bem E acaba não uniformizando direito Mas eu vou tentar dar um jeito aqui Não tá das melhores Eu sei Mas foi o máximo Que eu consegui Então tentei não reparar muito Vou testar essa palhetinha aqui Ó Play the contour Contorno facial Bem interessante essa palhetinha Ó Tem iluminador aqui em cima Aqui tem um tonzinho Meio rosado Que parece blush Outro pó Que é mais um pozinho beige Tem outro pó Com fundo meio alaranjado E por último É tipo um corretivo Escuro Acredito eu que seja Pra contorno E é ele que eu vou usar Já que vem essa esponjinha junto É ela mesma que eu vou usar Passando aqui Essa palhetinha Eu vou usar só esse mesmo Eu vou esfumar esse contorno Com o pó dessa palhetinha aqui Ó Play the contour Também da Louis Ancy É o contorno em pó Vou esfumar com esse pó Aqui de baixo Vou esfumar bem em cima Desse contorno aqui Que além de intensificar Vai segurar o contorno Por mais tempo Né O blush eu escolhi a cor A Da linha Mulheres Incríveis É um tom de rosa Bem clarinho É um blush super opaco É um rosa meio pêssego Deixa eu aplicar aqui É ele que eu vou aplicar Usando o pincel A05 Também da Macrylan Gente eu tô apaixonada Por esses pincéis Deixa eu ver se vai ficar bom Pesei na mão Gente é tão suave Esse pincel Que parece que tá aplicando nada Esqueci de aplicar a máscara Pra sombrancelha da Louis Ancy Essa aqui é mega charmosa A cor é número 2 É como se fosse um gelozinho Pra segurar a sombrancelha Pentear Deixar ela no lugar Porém ela tem cor Então pode ser que escureça um pouco Eu tenho aqui 3 palhetinhas da Louis Ancy O qual eu vou tentar mesclar todas elas aqui Pra gente poder de fato usar todos os produtos Tenho essa palhetinha pequenininha aqui Que vocês já sabem que é a minha xodó Palhetinha de sombra matte dream Super deslumbrante Da linha Mulheres Incríveis Que a maioria das sombras são cintilantes E tenho essa última aqui A Lovely Colors Que vem sombra nude Mas contorno Vou começar com a super deslumbrante Vou pegar esse bege aqui ó Só pra dar uma iluminada E assentada no corretivo Porque eu apliquei corretivo também Em toda a pálpebra móvel Vou aplicar esse tom de marrom aqui Da sombra dream É um marrom um pouco mais claro Com fundo levemente acinzentado Aqui no canto externo Só pra poder marcar o côncavo A maioria dessas sombras da Louis Ancy Elas esfarelam um pouco, sabe? Mas eu particularmente gosto Não vejo muito problema Quanto a isso E todas as sombras Eu vou aplicar aqui ó Gente, a raiz dos cílios inferiores Também, tá? Vai ser uma confusão danada De sombras Mas gente Eu vou tentar usar tudo mesmo Então por isso que toda hora Eu vou aparecer com uma sombra diferente Vou pegar agora esse marrom aqui ó Que é um pouquinho mais intenso Do que aqui no anterior Esse realmente é marrom Com o mesmo pincel Vou aplicar em cima desse marrom Do primeiro marrom Que nós aplicamos Ele é bem alimentado Agora eu vou usar esse tom Da paleta super deslumbrante Muita gente sugeriu Pra que eu usasse Numa próxima maquiagem Ele Em foto Ele aparentava ser um esverdeado Mas ele é uma mescla Ele é esverdeado Meio azulado Depois tá aqui Na pálpebra móvel E... Ah, agora sim Gente, eu molhei o pincel Porque essa tonalidade Não tava pigmentando muito bem Começou a sujar Estou citando com calma Pra não sujar tanto Como já sujou, né? Ó, com o mesmo pincel Eu vou tipo delineando aqui Gente, a raiz dos cílios Inferiores Então vou me manter Nessa paletinha aqui Pegar esse preto Depositando E esfumando Vocês querem drama? Então bora de drama Pegar outro pincel Esfumar a bordinha aqui Só pra não deixar marcado Tentar, né? Porque eu não sou muito boa Nesse negócio de não deixar marcado Acaba ficando Pegar um pincelzinho mais fininho E aplicar o preto Em cima dessa sombra verde Vou pegar agora Essa sombra bege opaca Vou aplicar tanto aqui No canto interno Pra dar uma iluminada Abaixo da sombra Seja Porque eu sinto Que eu subi muito Com a sombra preta Delineador Vou aplicar essa caneta aqui Super gata Base é um pouquinho grossa Então tem que ter um certo cuidado Delineado aqui Cauteloso Apesar de que ele não vai aparecer tanto Mas Já que a gente vai testar Todos os produtos Puxei um gatinho aqui Abusado Toda vez testando Eu não senti tanta dificuldade Com essa caneta Porém tem que ter esse cuidado Se você quer fazer um delineado Mais fininho Por causa dessa base Máscara de cílios Essa máscara Que tem sido bem comentada Aqui nos vídeos Até porque É a máscara que eu mais Tenho usado no momento Hiper volume Também da linha Mulheres Incrível Tem esse aplicador aqui Bem diferente Muito semelhante Ao da Dylos Não lembro o nome agora Mas eu já até falei com vocês Sobre isso Dá um destaque muito bacana Prometi pra vocês A resenha apenas Dessa máscara Então fiquem ligadas Que eu vou liberar em breve Apliquei os cílios postiços Agora máscara nos cílios inferiores E como eu já tinha comentado com vocês Tem que ter muito cuidado Porque essa pontinha É bem gordinha Pra borrar É rapidinho Iluminador Eu tenho duas opções aqui Tenho essa em bastão Que eu encontrei por acaso Passando por uma lojinha Também é da linha Mulheres Incríveis É ultra glamuroso o nome Ó Tem essa Esqueci o nome que se dá Ele tem um iluminado Bem sutil É bem leve mesmo É mais pro dia a dia Antes do iluminador Vou aplicar corretivo Pra limpar qualquer resíduo Que tenha caído aqui Eu tenho resenha desse corretivo líquido Aqui no canal também E essa cor É a cor 03 Vai corrigir E iluminar ao mesmo tempo Pode ser trabalhoso Fazer isso depois Mas gente Eu prefiro Parece que eu só consigo Ver a maquiagem pronta Com a pele pronta Agora esse iluminador E essa cor aqui É a cor B Tá gente Esqueci de falar Ó Vou aplicar assim Aplicando direto na pele Com a própria esponjinha Eu vou dar batidinhas Ó Por cima eu vou esfumar Esse iluminador Dessa palitinha aqui Que eu mostrei no início Esse iluminador é bem branquinho Então tem que ter um pouco de cuidado Ó Ele é bem clarinho Ó o glow Ó Eita Fica esbranquiçado Não deu muito certo não Eu tô olhando aqui E não deu muito certo Esse iluminador Em pó Por cima desse Em bastão Ficou muito esbranquiçado mesmo Agora assim De volta com o cabelo Um pouco melhor Pra finalizar essa maquiagem Tá faltando um produtinho Vou aplicar esse nude Claro Já que o olho tá um pouco dramático Esse daqui também é da linha Mulheres Incríveis E é batom líquido mate Na cor 07 É um tom de nude Com fundo meio acinzentado Marrom Essa foi a maquiagem Utilizando todos os produtos Da Luizance Vocês sabem que eu não sou muito De ousar né Tenho um certo receio De errar De pesar na mão Mas eu espero que vocês Tenham gostado do resultado final Infelizmente nem todos os produtos Tiveram uma performance 100% Aquela performance Que a gente espera Exemplo disso A base Como eu já tinha comentado Com vocês Mas no geral Posso dizer pra vocês Que gostei da performance Da maioria dos produtos Tanto dos que eu já testei Quanto dos que eu usei hoje Pra preparar essa maquiagem Pra vocês Se vocês quiserem resenha De algum desses produtos Que eu mostrei aqui Nesse vídeo de hoje Deixa aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer Em atender seu pedido Trazer a resenha aqui Logo em breve Se você gostou desse vídeo Desse tutorial Clique aqui em gostei Pra saber que você gostou Não se esqueça Como sempre De se inscrever Caso você ainda não é inscrito Aqui no canal Beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho E até o próximo vídeo Tchau, tchau